A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando minha filha e eu fomos divorciados 5 anos atrás, eu vim para casa para encontrar que tinha mudado e tomar tudo, além do meu filho, Jimmy. Ficamos apenas os dois de nós em um apartamento vazio, com paredes brancos, e sem furniture. Então eu decidi criar. Meu nome é Rafael Mantesso. Eu desenho e coloco fotos com meu filho Jimmy, e esse é meu momento de flicker. Eu sempre amo filhos, e quando nós nos casamos, eu realmente queria um white bull terrier. Então nós encontramos um, e minha filha decidiu chamar ele Jimmy, depois da sua favorita choux brand, Jimmy Choux. E desde então, Jimmy sempre foi ao meu lado. Quando minha filha me saiu, me sentiu que minha vida estava começando. O único que eu tinha em casa era meu quarto, minha fria e meu cachorro. Então, um dia, eu decidi desenhar algo no chão e fotografar Jimmy no lado da minha filha. E se tornou bem, então eu continuo fazendo mais e mais fotos de Jimmy, e começei a postar essas fotos online. Um dia, Ashton Kutcher aparentemente compartilhou a foto de Jimmy com o seu microfone. Em uma semana, eu fui de 10.000 a 100.000 followers em meu Instagram, e recebi milhares de e-mails sobre Jimmy cada semana desde então. Um dia, eu recebi um e-mail de Jimmy Choux. Em primeiro lugar, eu pensava que eu ia ficar em problemas por nomear meu cachorro depois deles. Mas, na verdade, eles eram fãs de minhas fotos e queriam fazer uma coleção de acessórios com Jimmy sobre eles. Eu consegui gravar as fotos em meu apartamento e eu realmente consegui escolher a design e a cor das primeiras. Eles fizeram 12 produtos com Jimmy, e a coleção toda foi vendida três vezes em uma vez. Eu também estou muito emocionado que Jimmy e eu lançarem um livro em outubro. Eu digo às pessoas agora que meu trabalho completo é ser o proprietário de Jimmy. Jimmy, como todos os bull terriers, gosta de ser o centro da atenção do seu proprietário. Quando eu o tiro, é apenas eu e ele. É o nosso tempo. Eu adoro ver meu cachorro feliz. Deixar um divórcio nunca é fácil, mas eu estou muito orgulhoso por ter Jimmy e por que nós tivemos tantas oportunidades maravilhosas para trazer sorrisos para as faces das pessoas.